Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alan e os clones aqui. Show no Mercy! Show no Mercy, cara! Exatamente! A gente não vai mostrar misericórdia com vocês, queridos inscritos, porque a gente vai mostrar muita coisa zoada aqui nesse momento, entendeu? Nesse vídeo de hoje. A gente vai trazer aqui, galera, um clone de Mortal Kombat que a gente comentou naquele vídeo de 5 piores clones, que é o Tattoo Assassins, pra poder comentar aí, rapaz, os 5 piores fatalities ou finalizações do jogo aí pra vocês aqui. Tem muita coisa zoada, dá facilmente uma parte 2, parte 3, parte 4 aí, depende de vocês, se vocês querem que a gente traga mais. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alan e os Tsitsung, eu sei que você está aí transformado a contra-gosto nesse clone horrível, mas comece falando aí do primeiro Fatality, que a gente vai falar do Tattoo Assassins, cara! A primeira finalização que a gente vai comentar aqui, é muito ruim isso aqui, é de um cara chamado Billy, Nightwolf do Paraguai, vamos dar uma olhada aí, como é que é essa finalização dele. Eu vou começar perguntando uma coisa, quem é que pensou que um cara com esse chapéu ridículo com pena na cabeça parece um índio? Eu não entendi absolutamente nada, pra mim era um cara da cidade ali, que gosta de andar sem camisa, mas usa um chapéu, entendeu? É isso que eu pensei. Eu não tinha sacado que esse cara era um índio, até o Alanios me falar que ele é um índio. O cara termina a luta e faz... Essa é a comemoração dele, cara. Já começa daí o negócio. Fazendo a dança da chuva com os bracinhos ali. Que porcaria é essa, mano? Arrancar uma machada ali, arrancar a tampa da jaca e o manequim continuar em pé, tá ligado? E ele usar um negócio de boné ainda, cara. Ele tira o chapéu dele assim, tipo, coloca a tampa da jaca na cabeça e fala, tipo, olha aqui o meu boné no ovo, entendeu? Consegui lá na 25 de março, precinho bacana aí, rapaz, aproveitem. É ridículo. O pior é que você vê a hora que ele tira o chapéu que ele é carequinha, tá ligado? Ele queria ter cabelo, né, mano? Então por isso que ele... Pois é, esse é o método antigo de se fazer um implante. Não tem nem como explicar, né, mano? A gente não sabe como é que os caras tiveram essa ideia, mas tá aí, é zoado pra caramba. E agora a gente vai para o próximo que a gente vai mencionar aqui de 5 piores fatais do Tattoo Assassin, que é um cara que é um clone do Liu Kang chamado Derek. O Luiz, ele foi rebatizado, entendeu? Vocês conferem aí agora. Derek win. Alanios, você conhece caveiras com guitarra, mano? Spyro metaleira, né? É, meu amigo. Eles devem ter olhado proquele instinto e falado, caramba, mano, eles têm uma caveira. Vamos fazer igual? Vamos. Vamos tentar não fazer tão igual. Então vamos tirar a espada e o escudo dele, a bandaninha. Vamos colocar uma guitarra? Fica muito style, não fica? Uma caveira com guitarra, olha que louco. Não, cara, não é louco. Não, o pior é que ela sai lá com a bandaninha, com um cigarrinho na boca, né? Mas a parte mais zoada é que, tipo, ela chega, puxa a guitarra ali, achando o Dante do Devil May Cry ali, manda um Metallica ali, você não vê efeito nenhum de onda sonora nem nada. E aí, de repente, o cara desmonta. Desmonta, é igual um boneco de Lego, mano. Estranhaço o negócio. Por que diabos ela puxar a guitarra e mandar um Metallica ali e desmontar o maluco? Não entendi, tá ligado? Pois é, não dá pra entender, meus amigos. Mas vamos lá continuar descendo essa ladeira, Landis, manda ver. A coisa piora. Piora? Oh, 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 oh. Agora, a gente ia falar do Nightwolf do Paraguai, né? Agora vem o Cyclops Made in China. Cyclops Made in China. Que é chamado AC. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. O cara materializa uma arminha da pança, que manda uns tasers ali, eletrocuta o cara, praticamente se transforma em um corpo ali, um queimadinho ali. E na outra ali, que ele manda um tiro de laser, velho. Que ativa uma compostão espontânea. Exatamente, cara. Ou seja, os dois fatalities que eles colocaram pra ele aí, é basicamente a mesma coisa. Saca uma arma, só que ela tem um tiro diferente, entendeu? Eu não consigo nem imaginar quais outros tipos de tiro esse cara é capaz de gerar. O que eu te garanto, vai te queimar. Não importa essa eletricidade. No final, você vai cair como se tivesse pegado fogo. É provável que o terceiro, ele atire, sei lá, uma amoeba em você. E você também pegue fogo. E nós vamos mostrar pra vocês aqui agora, meus amigos, o quarto fatality desta listinha do vídeo de hoje, de uma personagem chamada Maya, que vocês conferem agora. Maya win. Alanios, temos o Sucrilhos Kellogg's nesse jogo, cara. Tony, né? O nome do tigre. É, acho que é o meu, Tony. Cara, eu acho muito zoado esse fatality dessa menina. Porque o tigre, ele primeiro já sai de dentro dela e da tatuagem dela de uma maneira muito bizarra. As animações desse jogo são basicamente todas ruins. Então não tem o que questionar ali. Você já sabe que vai vir coisa zoada. O tigre sai dali, dá uma mordidinha na jaca do boneco, faz um movimento com a cabeça pra cima. Aí a jaca, ela voa numa altura, meu amigo, que aquele movimento que ele fez não ia fazer a jaca voar daquele jeito. Aí ele dá uma olhadinha pra tela, tipo, olha o que eu fiz, que divertido, cara. Nossa, é zoado de Maya lanios. Sem contar que a jaca sobe com um delay, porque o tigre, ele pula em cima. Depois que ele olhou, que a jaca, tum, dá aquela disparadinha. A pergunta que eu lhes faço é, cadê a groselha que saiu de dentro do manequim? Fiquei de animar a groselinha ali, cara. Animaram saindo do manequim, mas não animaram saindo da jaca, né? Pois é. E o mais engraçado, Alain, é que tem alguns fatalities de alguns personagens desse jogo que eles não economizam na groselha. Exatamente. Esse daí sai groselha da jaca, mas não sai do manequim? Pois é. Como é que funciona isso? E o pior é o tigre ficar fazendo carinha ali no manequim no chão ali, ó. Eu ia falar justamente isso, cara. Ele não tá arranhando. Ele tá fazendo um carinha. Ele tá com dó depois do que ele fez, entendeu? Mano, ele só tá passando a patinha ali. É muito, muito bizarro, gente. Mas, falando em animais, galera, Alainius, mande ver aí na quinta posição aqui, mano. O último da nossa lista aqui é um rapaz chamado Taki. Taki, o fatality dele. Ele taca o ovo, sai um Barney de Chernobyl ali de dentro, todo brilhando, todo pimpão. Eu não sei, acho que o cara morre de desgosto, não é possível. Ele assusta, né, mano? Eu achei mó bizarro, porque eu fiquei pensando como que eles, numa sala de reunião ou no quartinho, na garagem da casa deles e tal, quando tava desenvolvendo esse jogo, não sei, sentaram e pensaram assim, cara, eu gosto tanto de Barney. Vamos colocar esse Barney como fatality nesse jogo nosso? Vamos, todo mundo vai e concorda. Aí sai um Barney de duas cabeças. Eu acho que vocês podem tacar esse fatality fora. Veja bem, tá ligado que é brainstorm, né? Os caras sentam todo mundo lá na reunião e tal, e cada um começa a falar alguma coisa. Exato. Acho que os caras viraram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos jogar fora não, vamos aproveitar tudo, vamos aproveitar todas as ideias, manda qualquer coisa que você tiver, vamos fazer aí o jogo com o maior número de fatality já visto. Pra impressionar mesmo. Porque, vou falar pra você, desse monte de porcaria, se eles jogaram coisa fora, eu imagino o que eles deviam ter jogado fora. O filtro deles tá muito baixo, vou te falar. Nossa, cara, eu não sei o que eles usaram pra pensar nesses fatalities, mas foi muito eficiente. A brisa foi muito louca ali, rapaz. Uh, porra, a maroa tava demais ali. Eu não sei o que falar mais desses negócios. Não dá. E com essa nossa indecisão, meus amigos, a gente passa a palavra pra vocês aí agora que estão assistindo, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desses fatalities zoadaços do tatuação que a gente trouxe aqui pra vocês. Medimos desculpa por traumatizar alguns, entendeu? Que tem certeza que tem muita gente que vai querer desver esses fatalities, mas não vai ter jeito, que a gente já mostrou. E comenta aqui embaixo também o que vocês acham que os caras usaram pra poder pensar nesse negócio, porque não dá pra poder imaginar não, mano. Aproveita aí, por favor, pra poder deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou de ter dado uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Show no mercy. Show no mercy. Tchau, tchau.